Olá, está começando mais um Boletim de Notícias. Eu sou Marília Chech e é uma honra ter a sua companhia a partir de agora. Mas atenção aos consumidores rurais de Santa Catarina. Quem tem desconto na tarifa de energia para irrigação e agricultura, então precisam fazer o recadastramento junto à Celesc, sob a pena de perderem o benefício. O prazo escota no fim de setembro. Devem fazer o recadastramento os agricultores e produtores que usam irrigação nas propriedades e que solicitaram à Celesc, em algum momento, o desconto especial na tarifa de energia. São unidades do Grupo B, classificadas como rurais com desconto. O prazo para atualizar o cadastro junto à Celesc esgota em 30 de setembro. Então esses clientes, eles têm o direito ao benefício de desconto de 60% da tarifa sobre aquele consumo utilizado entre as 21 horas e 30 minutos até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Todos que não apresentarem a documentação até 30 de setembro de 2022, eles perderão esse direito ao benefício. Aqui na região do Alto Vale, são 224 consumidores que precisam fazer essa atualização cadastral. Mas nem todos estão sendo chamados agora. Neste ano, são 115 que precisam fazer a revisão. Os outros serão chamados no ano que vem. Por isso, é importante ficar atento ao aviso que está sendo emitido desde abril junto à fatura. Os que ainda não receberam o comunicado devem aguardar. Aqueles que na fatura de energia não têm essa informação dizendo que precisa apresentar a documentação, não precisam se preocupar. Vão receber esse comunicado em 2023. As orientações para atualizar os dados podem ser obtidas através do site celesc.com.br. Basta clicar em Mais serviços e depois em Recadastramento Rural. Também é possível tirar dúvidas no 0800-48-0120. Outra opção é ir até a loja da Celesc do município para se informar sobre toda a documentação necessária. Lembrando que essa documentação precisa ser entregue de forma presencial. E é importante redobrar a atenção com a outorga do uso da água e a licença ambiental. Eles têm a possibilidade de fazer uma autodeclaração com relação à legislação ambiental, à liberação ambiental e à outorga da água. Então, aquelas pessoas que optarem em fazer essa autodeclaração, porque não tem o documento ainda, obrigatoriamente eles precisam, no futuro, correr atrás da outorga e da licença ambiental. Por que eu ressalto isso? Porque aquele consumidor, que a gente fizer o recadastramento agora, utilizando a autodeclaração, e lá no futuro, na próxima revisão, que ocorre de 3 em 3 anos, ele não tiver apresentado, ele tem que devolver todo o benefício tarifário que ele recebeu. E já que estamos falando de agricultura, o cereal sorgo tem grande potencial para uso na indústria alimentícia pelo alto potencial nutricional. Ele traz benefícios à saúde, é de baixo custo de produção e pode ser utilizado para substituir o trigo. Em Ituporanga, cidade de Santa Catarina, tem produtor apostando na safra do sorgo para a alimentação de animais. O sorgo é esse grão pequeno que a gente consegue ver assim, na palma da mão. Apesar de não ser tão difundido no Alto Vale, é um dos cereais mais cultivados no mundo e é utilizado para a alimentação animal. O plantio vai de agosto até janeiro, por isso a primeira safra já foi finalizada. Esse técnico agropecuário conta que o sorgo pode ser uma boa alternativa e se adaptou bem no Alto Vale. O sorgo entra como alternativa de plantio, onde o produtor vai pegar aqueles espaços onde ele não consegue colocar outra cultura e o sorgo se adaptou muito bem à nossa região. Ele tem um custo de produção muito baixo e hoje chega a metade da cultura do milho. E como a gente tem disponibilidade de vender esse sorgo aqui na região, se torna uma ótima opção para o produtor. A produção de sorgo vem até essa empresa de Ituporanga, onde é transformada em ração para suínos, aves e bovinos. O seu sálvio lembra que o plantio também é importante para aumentar a oferta de grãos no Alto Vale. Eu pensei em colocar na região para aumentar a oferta de grãos na região. Porque na região sul viemos de dois anos de muita seca e o grão se tornou muito caro na nossa região. E daí eu tive a ideia de introduzir esse sorgo na região para baixar mais o preço do grão, para ter mais oferta de grão. A média de produção no Alto Vale variou de 80 a 100 sacas por hectare. Outro fator importante do sorgo é a janela de plantio, ou seja, o período que ele pode ser cultivado na região. O sorgo pode ser plantado desde 20 de agosto até final de janeiro. Esse seria o zoneamento técnico para o plantio do sorgo aqui na região. O produtor pode optar por fazer sorgo no cedo e plantio de soja em dezembro, ou ele pode optar por fazer plantio de sorgo pós a cultura da cebola ou pós a cultura do fumo. Onde entraria uma janela que ele não consegue plantar outra gramínea, que seria o principal objetivo. O objetivo de plantar uma gramínea pós a cultura do fumo e pós a cultura da cebola seria a rotação de cultura, reciclagem de nutrientes e devolver para o sorgo um pouco de palhada como proteção. E a ração feita com o cereal atende as necessidades do mercado. Ele atende bem a necessidade que o milho dá. Então o sorgo hoje pode substituir em 50% o milho na ração, na formulação. A parte de nutrientes é praticamente igual ao milho. Toda a produção de sorgo que eu vou comprar vai ser feita em ração, eu tenho integração, integração de suínos. E essa ração é feita para levar tudo para os parceiros, para os suínos. O Arnaldo explica ainda que o manejo do sorgo é fácil, já que os agricultores podem utilizar o maquinário existente na propriedade. Ele vai usar a mesma máquina que ele faz o plantio do feijão e da soja, somente adaptar um disco de plantio. E a pulverização que ele vai fazer no sorgo, ele vai usar a mesma tecnologia que ele já compõe hoje. Controle de erva daninha, controle de praga e controle de doenças. Nesta safra, cerca de 50 agricultores produziram pelo menos 180 hectares de sorgo aqui na região do Alto Vale. Mas a expectativa é que essa produção aumente bastante. A ideia do sorgo é aumentar, até devido à compra pela Granja Clasen, aumentar o plantio aqui na região. E a gente já conseguiu fazer uma grande reserva de semente junto à produtora de semente para a gente conseguir atender esse mercado. Queremos colocar até 2 mil hectares na região de sorgo para aumentar a produção de grãos, porque nós temos muito grão na região. Hoje tem muitas empresas que compram o grão na região, não precisa comprar de fora por causa do frete. Isso torna bem mais barato comprar aqui na região, secar e produzir a própria ração aqui mesmo. A obra Evangelizar começou uma campanha de arrecadação de cobertores em maio. E agora, as entregas das doações já começaram. Acompanhe na reportagem. Quando a temperatura cai, só o amor aquece. E esse é o papel da Associação Evangelizar é preciso. A campanha do cobertor, que começou no mês de maio, está a todo vapor. E as doações já começaram. Na Casa de Acolhida São José, em Curitiba, a entrega era muito esperada. Aqui, mais de 70 pessoas em situação de rua são atendidas todos os dias. É oferecido diariamente, de segunda a sábado, o café da manhã para eles. E também, quem quer fazer sua higienização pessoal, é oferecido banho, quem quer lavar sua roupa, seus utensílios. Então, a gente dá essa assistência. A casa recebeu 100 cobertores arrecadados na campanha. Uma ajuda que faz a diferença para quem não tem onde ficar nos dias gelados da capital. Eles passam mesmo uma necessidade nas ruas. E esses cobertores ajudam e muito a passar esses momentos assim. Claro que a gente sabe que o nosso frio do Brasil não é constante. Ele tem as suas fases. A pastoral da pessoa idosa, que acompanha milhares de idosos em todo o Brasil, também foi beneficiada. A sede que fica em Curitiba recebeu 170 cobertores e mais de 400 peças de lã. São gorros, cachecóis, luvas e meias que vão espantar o frio. E aqui no Bazar da Ação Social do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas, essa corrente de solidariedade continua. As roupas e cobertores arrecadados no dia de Corpus Christi foram doados para várias famílias que precisam dessa ajuda. Essas famílias são famílias que necessitam o desemprego, famílias que têm uma pessoa doente na família, aí a renda é muito pequena, não consegue a fralda, não consegue o alimento e aí a gente doa. No total, foram arrecadadas mais de 700 peças de roupas e dezenas de cobertores. Além disso, as famílias também receberam cestas básicas. A Maria de Lourdes, que conta com esse apoio todo mês, agradece tanto o carinho. Desde quando eu comecei a receber essa ajuda, a situação melhorou, porque a gente não pode trabalhar, porque tem um filho especial que tem que cuidar. E daí eu tenho a ajuda deles aqui, com fralda, com cesta básica, tudo que eles me ajudam é bem-vindo. A Elionete aproveitou para levar algumas peças de roupas para os filhos e até ficou emocionada com esse gesto de amor. Faz tempo que eles me ajudam aqui, né? E pelo fato de a gente estar desempregado, é complicado, mas essa ajuda, meu Deus do céu, a gente chega em casa com alimento, às vezes roupinha também, que elas me ajudam. Eu tive meu neném, pouco tempo, faz dois anos, elas me ajudaram, me deram roupinha, cobertor, tudo. É uma benção mesmo, sabe? Para eles é a diferença e para nós é mais ainda a satisfação de poder ajudar. Então, a gente tem que agradecer as doações recebidas, as pessoas que nos doam, né? E que continuem nos doando, que está fazendo o bem para todas as famílias que precisam. No inverno, acontece um espetáculo pela florada das cerejeiras. Dá uma olhadinha só na reportagem da Fabiana Vantuch. As flores delicadas, o tom rosado que fica ainda mais belo quando tocado pelos raios de sol e que contrasta com o azul do céu. Um espetáculo que só as cerejeiras japonesas proporcionam nessa época do ano em Curitiba. As primeiras mudas de sakurás, como as árvores são conhecidas no Japão, foram trazidas para a capital há 26 anos e plantadas em vários pontos da cidade. Essa praça foi o primeiro local de Curitiba a receber as cerejeiras vindas diretamente do Japão. Na época, foram plantadas 70 árvores. E hoje, esse é um dos cenários mais procurados por quem quer admirar essa beleza. Cenário escolhido pela Nayara para registrar um momento tão especial em família. Porque aqui tem muitas cerejeiras, né? E é uma das árvores que eu acho mais bonitas, né? Eu vi algumas fotos feitas com elas e eu achei que fica muito lindo, né? E essa praça aqui é uma delícia também. Então, como eu fiz o ensaio com a minha filha também, para ela poder brincar, né? Correr, para ser um ensaio divertido para a família toda, né? A Vera mora na região e nunca se cansa de vir até aqui para contemplar a sakurás. Eu venho e sempre tiro fotos, todos os anos, para guardar de recordação. Mando para os meus familiares que moram, que não moram aqui, né? Que moram em outras cidades, outros países. Eu mando, eles ficam encantados. Outro local que recebeu as árvores foi a Praça do Japão. E aqui encontramos a Elza, que é descendente de japoneses e quando observa as cerejeiras, lembra da tradição contada pelos avós. No Japão, inclusive, na época, o pessoal vão para a região que floresce, quer dizer, em toda a região lá no Japão. E eles fazem piquenique embaixo das árvores, porque as flores caindo têm um significado muito bonito para eles. As cerejeiras já são símbolo do inverno curitibano. Colorem a estação mais fria e atraem milhares de pessoas. O Jardim Botânico, um dos pontos turísticos mais visitados da capital, também nos presenteia com essa paisagem cor-de-rosa. Parada obrigatória para quem quer levar uma bela lembrança de Curitiba. Não tem como dispensar um visual, uma coisa tão linda dessa, da natureza, né? Então não tem como percorrer esse caminho e chegar aqui e não parar para tirar a fotinha, né? Levar essa lembrança de Curitiba. Levar a lembrança de Curitiba, da beleza de Curitiba, a beleza natural, né? A natureza é um espetáculo. Mas, para os japoneses, o valor da árvore vai muito além. Como a florada dura pouco, em média 10 dias, simboliza como a vida é bela, frágil e passageira. Uma lembrança de como a vida é curta e como a gente deve observar os pequenos detalhes e os pequenos momentos e aproveitá-los e desfrutá-los da melhor forma possível. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!